Mais uma pros corações apaixonados, um abraço especial pra todas as diaristas do Brasil, é o presidente! Cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo, um litro de dread já foi o terceiro, já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo, procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender, eu tô na vaquejada, mas com a mente nela, ô vaqueiro pra sofrer. Chorei, chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena, chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena, chorei. Alô, Eric Lange, alô, Tarcísio Acordeon, essa machuca corações, tamo junto! Cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo, um litro de dread já foi o terceiro, já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo, procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender, eu tô na vaquejada, mas com a mente nela, ô vaqueiro pra sofrer. Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena, chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena, chorei. Estou amando você a cada dia, Parece um sonho, esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui, e só o único que te leva até o céu Sei que vai ser pra sempre você e eu Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor Vamos falar de amor, meu Vamos falar de amor Estou amando você a cada dia Parece um sonho, esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui, e só o único que te leva até o céu Sei que vai ser pra sempre você e eu Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor Vamos falar de amor Desce mais uma dose de cachaça aí É o momento É difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida não me dá Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço, eu esqueci No final, lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer se beijar Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Essa machuca demais Cê é louco, bebê É o meu amor Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço, eu esqueci No final, lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer se beijar Eu tô beijando sem querer se beijar Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Não vai embora não, pois você é tudo Talvez num beijo a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado, eu te peço que me entendas Que eu não tive outra chance Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abismo eu conheço O segredo do abismo eu conheço É tudo triste sem ter você por perto Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão E eu louco entre nós E eu louco entre nós Eu te disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Bora Kleber É o Romero Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu te disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Alô meus frentistas Galera que trabalha no posto Mais uma do repertório novo do presidente É o Romero Terminou, espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas outro alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou pra conversar Deixou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água a pós Assistindo a minha Por quê? Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Cão que late não morde Mexeu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas outro alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou pra conversar Deixou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água a pós, assistindo a minha Por quê? Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde É como eu sempre digo Quem faz pressão demais Tá escondendo alguma coisa Essa é mais uma do presidente Você me chama de doente Eu tô viciado demais Acredita no que os outros falam E tudo que eu banco já não satisfaz Fala de mim Fala de mim pra suas amigas E eu não tô comparecendo Desconfiar de mim É toda hora ligando O que eu tô fazendo Cê tá tentando enlouquecer O cara que te ama Tá me judiando E de dois mil e dezesseis A vinte e três Que eu estou te amando Respeita o cara que te ama Eu não tava na rua Eu tava trabalhando Eu tô posturado e calmo Sentado no meu carro Pensando em você Nas noites de prazer No seu gemidor Eu tô posturado e calmo Sentado no meu carro Me escutando te rir Bebendo por aí Falando de novo Eu continuo posturado e calmo É mais uma do presidente Você me chama de doente E eu tô viciado demais Acredita no que os outros falam E tudo que eu banco Já não satisfaz Fala de mim pra suas amigas Que eu não tô comparecendo Desconfiar de mim É toda hora ligando O que eu tô fazendo Cê tá tentando enlouquecer O cara que te ama O cara que te ama Tá me judiando E de dois mil e dezesseis A vinte e três Que eu estou te amando Respeita o cara que te ama Eu não tava na rua Eu tava trabalhando Eu tô posturado e calmo Sentado no meu carro Pensando em você Nas noites de prazer No seu gemidor Eu tô posturado e calmo Sentado no meu carro Me escutando te rir Bebendo por aí Falando de amor E falando de amor Alô meus celesteiros Que é o presidente Mais uma que machuca É o Romer Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinhos sem roupa Cafézinha na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não perceber É o Romer Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinhos sem roupa Cafézinha na cama Fazendo carinho Falando te amo Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Atualiza meus paredo Luiz Repertório novo É o Presidente É o Presidente E arrumou E arrumou a bagunça O caos Meu milagre E mais real Você me trouxe Um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo a Deus Pra me mandar Uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Repertório novo Pra mais Se eu sou Quem eu sou É porque você chegou E arrumou A bagunça O caos Meu milagre Mais real Você me trouxe Um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo a Deus Pra me mandar Uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Deus é muito bom De tudo que eu sou Quero ser feliz contigo Quero ser Seu ombro Amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos O mesmo volante O mesmo volante Em direção Pra machucar Pra machucar Leva as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos E também choramos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção Agora presidente Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Jejum de amor Pra provar O que eu sinto Quer saber Eu tô arrepentido Porque não falei No seu ouvido As frases de amor Que não falei O nosso cobertor Sentimento proibido Até parece O impossível Eu quero saber Eu necessito Ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo Tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo Tão sozinhas? Ai 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 Boca minha Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Jejum de amor Pra provar O que eu sinto Quer saber Eu tô arrepentido Porque não falei No seu ouvido As frases de amor Que não falei O nosso cobertor Sentimento proibido Até parece O impossível Quer saber Eu necessito Ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo Tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo Tão sozinhas? Ai 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 Boca minha Essa tá no repertório novo do presidente Machuca Playboy Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Sua E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha Fecha os olhos Fecha os olhos Tira a roupa Fecha os olhos Fecha os olhos Só sua boca Tem o pé Tem o pé Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu E isso Isso real E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu choro, 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 choro Essa é mais uma do presidente A noite eu sonho contigo O amor que perdemos O amor que foi tão lindo E hoje estou perdido E tu dizias que me amavas Mas na verdade só me enganavas Por isso que o nosso amor Veio a fracassar Talvez não sabe o quanto eu te amei E das noites que chorei É que tu nunca me amou É o que eu tenho escutado Teus lábios me diziam Te amo Mas quando estava longe Só me enganava Por isso que eu posso morrer Mas não quero mais Seu coração te querer E te adorei Não quero mais te ver Eu sofri E sobrevivi Não quero mais te ver Seu coração te querer E te adorei Não quero mais te ver Eu sofri E sobrevivi E sobrevivi Não quero mais te ver É o romer Mas junto Talvez não sabe o quanto eu te amei E das noites que chorei É que tu nunca me amou É o que eu tenho escutado Teus lábios me diziam Te amo Mas quando estava longe Só me enganava Por isso que eu posso morrer Mas não quero mais Seu coração te querer E te adorei Não quero mais te ver Eu sofri E sobrevivi Não quero mais te ver Seu coração te querer E te adorei Não quero mais te ver Eu sofri E sobrevivi Não quero mais te ver É o romer É o romer Machuco Pode até machucar o menino Menino Mas jamais machuque um homem Essa machuca É o presidente Ouvi dizer que tá solteiro É o que o povo diz Que ele te largou Foi ele que não quis Que você aprontou E aprontou de novo Tá na boca do povo Por que que você faz assim Mexe com o coração Por isso que te chamam Rainha da traição E não foi só comigo Que aprontou não Você achou que seu problema era ele E tudo você culpava ele Agora você está feliz Só que não E houve um tempo em que eu Nem podia ouvir sua voz Arrepiava minha pele Quando eu pensava em nós E houve um tempo em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar E hoje há um tempo em que eu Conto essas histórias E hoje é um tempo em que eu Sou contador de histórias É o contador de histórias Pra mexer o seu coração É o presidente Por que que você faz assim Mexe com o coração Por isso que te chamam Rainha da traição E não foi só comigo Que aprontou não Você achou que seu problema era ele E tudo você culpava ele Agora você está feliz Só que não Só que não E houve um tempo em que eu Nem podia ouvir sua voz Arrepiava minha pele Arrepiava minha pele Quando eu pensava em nós E houve um tempo em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar Esperando ele tocar E hoje há um tempo em que eu conto Essas histórias E houve um tempo em que eu Nem podia ouvir sua voz Arrepiava minha pele Arrepiava minha pele Arrepiava minha pele Quando eu pensava em nós E houve um tempo em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar E hoje há um tempo em que eu conto Essas histórias E hoje é um tempo em que eu Sou contador de histórias Mais uma que machuca É o presidente Eu tento não dar na cara Mas na cara tá escrito Em saudade do meu olho Sentimento do sorriso E da sua parte é tão pouco sentimento Mas se o tineco chega em casa e me arrependo Montade bate pega vergonha na cara Melhor ser um momento do que não ser nada Eu despeço os esquemas pra te ver Com o seu vamo como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Eu despeço os esquemas pra te ver Com o seu vamo como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Obedece E o presidente obedece Eu tento não dar na cara Mas na cara tá escrito Em saudade do meu olho Sentimento do sorriso E da sua parte é tão pouco sentimento Mas se o tineco chega em casa E me arrependo Montar de parte Pega vergonha na cara Melhor ser um momento do que não ser nada Eu despeço os esquemas pra te ver Com o seu vamo como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Eu despeço os esquemas pra te ver Com o seu vamo como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Eu despeço os esquemas pra te ver Com o seu vamo como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Pra machucar os corações Pra machucar os corações Pra machucar os corações É o presidente Está que acabou E tua voz alterou Tô caindo fora Desse amor Tantos anos em vão Promessas e planos Pelo chão O que sua boca fala A mente não pensa E o coração diz que não Se é pra ir embora Eu tô indo Depois só não fica dizendo Por aí Não vale mentir Nessa história eu te amei muito Só pra você ficar dizendo Que eu não presto Não vale mentir Eu já sei que você fez a troca errada Sou um homem do futuro E não valeu de nada Você se afasta Você me xingar Você me xinga Escuta esse arroz E presta atenção Um amor verdadeiro Não se brinca com o coração Se liga Supera Supera Talvez você aprenda a amar Se liga Supera Vem do futuro Só pra te falar É o homem do futuro Pra mexer Com os corações apaixonados Ajunto Se é pra ir embora Eu tô indo Depois só não fica E vai ficar dizendo Por aí Não vale mentir Nessa história eu te amei muito Só pra você ficar dizendo Que eu não presto Não vale mentir Eu já sei que você fez a troca errada Sou um homem do futuro E não valeu de nada Você se afasta Você me xinga Escuta esse arroz E presta atenção Um amor verdadeiro Não se brinca com o coração Se liga Supera Talvez você aprenda a amar Se liga Supera Vem do futuro Só pra te falar Se liga Supera Talvez você aprenda a amar Se liga Supera Vem do futuro Só pra te falar Você já foi Dia a Z Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe nos acabou seu olho Ela se expor Ela se expor com um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver um grau de intimidade Pra ver se um nada a ver É mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar que você valeu De me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que É o presidente E quem tá errado não fala nada Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe nos acabou seu olho Ela se expor com um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver um grau de intimidade Pra ver se um nada a ver É mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar que você valeu De me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que 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 Tanta ingratidão Sempre te dei valor Mas era ilusão Fiquei na solidão Sofrendo por amor Só fui um passatempo Nas suas mãos e me largou Vai embora Você me magoou Não tem volta Você não valorizou Me usou Me usou Mais uma vez Acreditei no amor Mas você me enganou Mas você me enganou Você só me usou 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 Você só me usou 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 O que fiz pra merecer Tanta ingratidão Sempre te dei valor Mas era ilusão Fiquei na solidão Sofrendo por amor Só fui um passatempo Nas suas mãos e me largou Vai embora Você me magoou Não tem volta Você não valorizou Vai embora Você me magoou Não tem volta Você não valorizou Me usou Mais uma vez Acreditei no amor Mas você me enganou Você só me usou Mais uma vez Acreditei no amor Mas você me enganou Você só me usou 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 Você só me usou 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 Motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Alô, ninguém Bora atualizar Desce uma cachaça pra todos os cachaceiros de plantão aí É o presidente Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Só as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Só as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? O problema é ficar sofrendo sozinho Mais uma do repertório novo É o presidente Espera, deixa eu te falar Escuta Assim não dá Pra continuar Onde vamos parar Olha a gente nesse drama de novo Brigando no meio do povo O que cê sentiu Quando mentiu pra mim E disse não é bem assim Mas eu não vou negar Que sou louco por você E preciso te ver Onde você está Preciso te encontrar Os bares da cidade É minha solidão Um cigarro aceso E você no coração E agora como eu fico nessa casa Sem você E agora como eu fico nessa casa Sem te ver E agora como eu fico nessa casa Sem te ver Sem te ver E agora como eu fico nessa casa Sem te ver Sem te ver Sem te ver É o romer Pra machucar todos os corações Sem exceção de nenhum Sem exceção de nenhum Espera, deixa eu te falar Escuta Assim não dá Pra continuar Onde vamos parar De como parar Olha a gente nesse drama de novo Brigando no meio do povo O que você sentiu Quando mentiu pra mim E disse Não é bem assim Mas eu não vou negar Que sou louco por você E preciso te ver E preciso te ver Onde você está Preciso te encontrar Os bares da cidade É minha solidão Um cigarro aceso E você no coração E agora como eu fico nessa casa Sem você E agora como eu fico nessa casa Sem te ver E agora como eu fico nessa casa Sem você E agora como eu fico nessa casa Sem te ver Sem te ver Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi mal de Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi mal de Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi mal de Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi mal de Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi mal de Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi mal de Um abração pra toda a galera Da Construção Civil Toda a galera dos aplicativos Machuca Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Mande um sinal Pra dizer que está bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais uma aí Nessa sereste eu vou me acabar Mande um sinal Pra dizer que está bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que está bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Mensagem no face Em qualquer rede social Essa machuca Essa machuca Um abração Pra todos os mototaxis É o presidente O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Mande um sinal Pra dizer que está bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora está fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais uma aí Nessa seresta Nessa seresta Eu vou me acabar Mande um sinal Pra dizer que está bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que está bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais uma do repertório novo Alô canal Nos aparelhagem Tamo junto Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado Um amor incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Pra mexer com a sua mente Com o seu coração Ignore o fato de que está errado Você vir aqui Mas quer fingir Mas quer fingir que isso é normal Nós podemos fingir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída Isso é traição Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Conta pra ele de uma vez É eu na sua cabeça e na cabeça dele Só vocês Essa aí é pra beber até de manhã É o Romeu A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída Isso é traição Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez É eu na sua cabeça e na cabeça dele Só vocês Mais uma estourada do meu parceiro Vitor Fernandes Diz Tá no repertório do presidente Pra machucar Música 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 E não olha no espelho e já nem compra maquiagem Se é gordão, magra, tudo isso não importa pra mim E eu não sou perfeito, só sei que eu te quero assim Meu coração não tem nem cara Te prometo que esse amor nunca vai terminar Porque esse amor vive em minha alma Em nenhum momento, nenhum dia eu pensei que ia acabar Faço uma prece, graças a Deus E dou-lhe graça que eu tenho esse lindo coração E você sabe, meu coração Meu pensamento é pra você que te dedica essa canção Se é gordão, magra, tudo isso não importa pra mim E eu não sou perfeito, só sei que eu te quero assim Se é gordão, magra, tudo isso não importa pra mim E eu não sou perfeito, só sei que eu te quero assim Meu coração não tem nem cara Se é gordão, magra, tudo isso não importa pra mim E eu não sou perfeito, só sei que eu te quero assim Essa dói no coração Meu presidente Repertório novo Quando cê pediu pra eu terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Machuca Pra tocar em todos os corações É o romer Quando cê pediu pra eu terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Não foi ver que nem doeu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Essa vai pra todos que já amaram nesse planeta Vem com o repertório novo do presidente Pra machucar Eu amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te procurar Só quero falar E meu coração É seu Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer E se alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta o grande amor pra mim Eu vi Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer 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 Sei que é difícil perdoar Sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou morrer Mas eu vou até o fim Trazer de volta o grande amor pra mim Eu vi Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou morrer A chuva Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa É a loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu cinzento Eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava entristecido E te amava Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu andava entristecido Por nada Por nada E xalalalala E xalalalala É o presidente Oh, saudade do meu voo Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu andava entristecido Por nada E xalalalala E xalalalala Do Romeu Quando ouvir Minha canção Os teus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer dia A qualquer hora Em qualquer lugar Em seus pensamentos Eu vou estar Se a canção Te envolver E você sentir vontade De chorar É só o DJ Pra repetir Fecha os olhos Pra sonhar E no delírio Da canção Deixe abrir Seu coração Deixe abrir Deixe o amor Te completar Mas por favor Não diga Tantas vezes Não Ou não Ou não Lembra que a gente Prometeu Passar por tudo E jamais se deixar Mas a promessa É o impulso Do tesão Do tesão Numa trans Numa trans Até se jura Amor E que o volume Do amor Sou seu Seu DJ E só seu canto Deixe o amor Te completar Mas por favor Não diga Tantas vezes Não Ou não Não Machuca É o presidente Bate Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tour Te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho Já de olho em você Se tá fechado As portas do seu coração Passo de tudo Solto a imaginação O teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito Que está morando Do lado esquerdo do peito Meu cara que Não queria mais amar Eu pago pra ver Tente entender Quero você E por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o palo norte De shortinho Entro descalço Um novo cão Em erupção Faço um assalto E roubo o seu coração E por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o palo norte De shortinho Entro descalço Um novo cão Em erupção Faço um assalto E roubo o seu coração O teu olhar E o teu carisma Me pegaram Me pegaram bem de jeito Que está morando Do lado esquerdo do peito E o cara que Não queria mais amar Eu pago pra ver Tente entender Tente entender O mar De canudinho Atravesso o palo norte De shortinho Entro descalço Um novo cão Em erupção Faço um assalto E roubo o seu coração Em erupção Em erupção Em erupção Em erupção Em erupção